Então vamos começar com as manchetes, né? Nós estamos aqui hoje pra falar de I Am Morbid, Morbid Angel, e do disco Covenant, e dos shows do Brasil também. Mas antes nós vamos dar uma roletada no nosso cenário regional pra falarmos de um evento que rolou no dia 8 do 10, lá no estúdio 415, no Veneza, Rua Fortaleza. A banda Mãe Serpente realizou uma apresentação exclusiva para um grupo de pessoas selecionadas e tocaram 5 músicas do disco novo, que será lançado em breve. Embora eu tenha sido convidado, eu estava trabalhando, mas como quem tem um amigo tem tudo, eu pedi pro grande Lelão lá do Psycho Music que me mandasse aí vídeos. E é claro que nós vamos sapecar aí alguns trechos aqui e agora, mas o Lelão é um motherfucker mesmo. Ele acha que o meu negócio é Instagram e o caralho do camarada me mandou os vídeos em pé e eu tive que mexer esse paranauê todo aqui, mas tem nada não. Sente a Mãe Serpente. Ô Flávio, qual é o seu estúdio? 415. 415, como estúdio? Ele está agrupado, mas para bandas autorais, eles estão diminuindo o quadro nosso. Mas se você tem sua banda autoral, pega 415, você tem que ser feliz, e vai acreditar agora a música. Isso, fica aqui no Veneza. Isso. Veneza, Rua... Fortaleza, 415. Rua Fortaleza, 415, valeu. Isso aqui está indo para o vagão autoral. Isso aqui eu estou gravando aqui. Veneza, Rua Fortaleza, 415, valeu. Veneza, Rua Fortaleza, 415, valeu. Amém. 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 em nome do Brasil, no Panteão, no Panteão Global do Metal Extrema aí, você não pode ficar de fora aí desse ritual sonoro e com cerveja gelada, garanto já o seu ingresso aí no Ticket Mais, ou então nas lojas Pitica, ou então na Kim Cris, ou então nas lojas Tenda também, é domingo dia 22 do 10 e a porteira está aberta lá a partir das 16 horas e vai ter uma banda de abertura lá chamada Paradise in Flames de BH, não perca também meus amigos, tamo junto! E chegamos aí então na matéria principal aí do nosso vídeo de hoje, o caso é que tá rolando aí um rancatoco aí no mundo aí do death metal aí cara, que é a banda I Am Morbid, sim senhor, aqui nós vamos ter David Vincent e o Pat Sandoval que foram aí muito importantes lá no Morbid Angel, pra quem não sabe o Morbid Angel é uma banda lá de tampa que fica na Flórida e formada em 1984 e é considerada a pioneira essencial para o desenvolvimento do death metal no mundo, e o caso é o seguinte, é que o I Am Morbid vem para o Brasil tocar em São Paulo dia 19 do 10 na Fabrique Club e também em Brasília dia 20 do 10 no Torinha Brasil Show, galera que puder aí, tiver mais próximo aí que tiver interesse de se deslocar também, todo mundo vai tá lá esperando! O terceiro disco do Morbid Angel se chama Covenant e tá também fazendo aniversário de 30 anos, desde 1993 até hoje é um marco no death metal que impactou aí a galera do som pesado com 10 músicas rapidaças e agressivizizizizazças pra caralho também! E esses shows aí que vão rolar aí em 2023 vão trazer músicas do Covenant e outros clássicos do Morbid Angel, o disco levou e também o death metal aí pra MTV cara, na época teve a grande exposição aí no Headbangers Ball juntamente com o clipe de God of Emptiness, que inclusive apareceu no desenho sabe de quem? Do Beavs and Butthead! E pra completar essa banda então aí nós temos o guitarrista brasileiro Bill Woodson, esse cara aí é erradicado lá nos Estados Unidos lá, mas o cara é brasileiro, que teve passagem inclusive pelo Vital Remains e também tem um outro camarada lá chamado Rich Brown, que já tocou no Trivium inclusive, e esses caras então fecham a banda aí I Am Mórbid e pra fechar com chave de ouro, fica aí com a I Am Mórbid com o clipe de Rupture, ao vivo, pra você, adiós! This is a song called Rupture! ảm A權 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 Confronta-me Unholy-ones Bastard, sate Follow me I sound deep My voice in me Justly well When we saw Hold on Exalt me It means I've been Retrude We're a word Under will Now when I pass the sin Witches melt Why die again? Reach me From mortal My will Be your will My words Speak your words Your pain Oh is it bliss? I'm not I'm not What's up this anger now? It seems to match your enemy Feel the energy The point is more than me I smell the love oft You Keep your minutes You 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 And You And You I Die 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 drug Then A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL